Oiê, eu sou a Elisa e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu decidi trazer pra vocês um vídeo mais relax, em toda a produção que eu normalmente faço, pra vocês me acompanharem numa tarde produtiva. Então, bora lá. Minhas aulas já acabaram faz uma hora e pouco, mas eu decidi ter um intervalo, porque senão eu ia enlouquecer. E eu fiz um café e agora eu tô pronta pra começar tudo o que eu preciso fazer. Eu comecei a minha tarde decidindo que vídeo eu ia fazer nessa semana. E eu comecei a roteirizar ele, porque na verdade todos os vídeos que eu posto no YouTube, menos tipo esse aqui, que eu falei que tem menos produção, são roteirizados. Agora eu tenho uma reunião pra ir e depois eu volto a trabalhar no que eu tava fazendo. Eu tive uma reunião com as minhas amigas pra gente discutir o futuro de um projeto que a gente faz. E a gente, obviamente, passou mais tempo fofocando do que fazendo realmente o projeto. Mas tudo bem, porque a gente se divertiu e é o que importa. Então, minha reunião acabou de acabar. Ela demorou um pouco mais do que planejado. Agora eu vou planejar uma história em quadrinhos que eu preciso escrever pra minha aula de inglês. A gente tá lendo o Persepolis, sim, sala de aula. E aí, parte do projeto final é fazer um capítulo de uma história em quadrinhos inventada pela gente. Agora que eu terminei de planejar a minha história em quadrinhos, eu vou fazer um exercício. Depois eu vou escrever umas cartinhas que vão pros meus amigos no anuário, que a gente vai se formar daqui a pouco. E é isso. Então, eu já volto. Vim pegar um lanchinho na cozinha e aí agora eu tenho que fazer exercício. Enfim, essa daí sou eu quase chorando e escrevendo as cartinhas que vão pro anuário. E eu não mostrei a minha tela porque é um pouco pessoal demais. Eu sei que o vídeo deve ter sido um pouquinho mais curto e eu sinto muito por isso. Enfim, era basicamente isso que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje. Eu consegui completar tudo que eu precisava fazer. Já tá bem tarde, eu quero dormir. Então, eu vou dar boa noite pra vocês e eu vou pra cama que amanhã começa tudo de novo. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E também me segue nas minhas outras redes sociais. Meu Instagram e meu TikTok é Elisa Nenberg Palha. E meu Twitter é Elisa A Palha. Como sempre, muito obrigada pela atenção. Beijos e até já. Não esquece de deixar seu like, mas em vídeo novo. Vou ver se inscrever no canal. E aí 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 E aí